Olá, vidas! Olha aí o que mais uma vez. Hoje eu tô trazendo uma dica bem legal também, com pallet. Dá pra fazer, uma mulher pode fazer, pode sim, porque eu que cerro essa madeira e eu que prego e faço tudo. Ó, essa aqui é uma tábua de pás, ela é bem maneira. Ela tem, acho que, sete mais ou menos de largura, né? Ela não é muito larga. E um metro e alguma coisa de comprimento. Mas o comprimento não importa. O importante é que ela é maneira. Por isso que eu utilizei pra fazer uma bandeja. A bandeja já tá feita, só falta mesmo, gente, eu colocar, envernizar. Olha só. Como tá a minha bandeja. Gente, ela é grande essa bandeja, por quê? A moça que pediu, ela quer levar aqui dois pratos. Porque ela queria que coubesse dois pratos grandes, né? Prato grande. E mais os copos aqui. Então, eu fiz ela medindo o tamanho de dois pratos daqueles grandes. Então, ela é bem grande. O que foi que eu fiz? Aquela tábua que eu mostrei pra vocês, eu serrei em pedaços mais ou menos de 60 centímetros. Olha só. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Então, foram cinco pedaços para o fundo. Uma tábua mais larga, que não foi aquela, foi outro pedaço mais largo. Eu cortei a parte aqui da lateral. Gente, eu coloquei prego, mas pode ser parafússica, até melhor. E aqui era um pedaço de madeira, já era assim, grosso. Eu cortei para fazer o pegador. E botei dois pratos bem grandes aqui por dentro. Porque eles são grandes, mas a cabeça é bem pequena. Então, não mostra muito. Então, ficou assim. Tá vendo? Aqui nas laterais, eu coloquei uma tábua bem fininha. Daquela mesmo, só que eu serrei ao meio, mas é bem complicado serrar ao meio. Porque fica ruim de você empurrar o serrote, mas dá certo. Mas se você já tiver fininha assim, você prega, porque fica bem melhor. E essa é a minha bandeja de palette. Ela é super mega exagerada, mas ela ficou muito fofa. E dá para você colocar no balcão, aqui ela vai usar para servir. Ela não ficou muito pesada, porque ela, essa madeira aqui é bem maneira. Não sei que madeira é, sei se é pinho. Provavelmente, né? Aí ficou assim. Eu vou passar uma mão de brilho, não é nem verniz o brilho, para poder ficar fácil para limpar, né? Quando sujar. E você pode usar para colocar no balcão, ela bruta assim, né? Com carrafa, xícaras, alguma coisa. Ou você pode colorir ela também. E usar também na cozinha do jeito que você quiser, né? No sítio, você pode mandar fazer ou fazer. E dá para alguém que mora em um sítio, porque é bem legal. Ou então, né? No caso, essa mulher, ela vai servir lá no barzinho que ela tem. Então, essa é a minha dica de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado da minha bandeja. Olha só. Vocês sabem que o palito já tem um escurinho, porque é reaproveitado. Esse aqui são os furinhos de alguns pregos. Mas, quem conhece palito sabe que o charme é esse. Então, essa é a minha dica, ó. Dá o seu joinha aí. Se inscreve no canal, gente. E um beijão. E vamos, mãos na obra. Mãos em obras. Mão na madeira. Para fazer a sua bandeja. E muito mais. E se vocês quiserem mais alguma coisa de parte, deixem nos comentários. Porque eu tenho muita ideia para vocês. Tchau, beijo. Tchau, beijo.